Meu nome é Marcos, eu participo do Grupo Escoteiro Jandaya há 4 anos e estou passando a etapa de travessia. Meu nome é Natália, estou no Grupo Escoteiro Jandaya há 2 anos e estou passando a etapa de travessia. Meu nome é Ketri, estou há 4 anos no Grupo Jandaya e estou passando a travessia da Cida. Meu nome é Daniel, sou do Grupo Escoteiro Jandaya e estou passando a etapa de travessia há 4 anos no Grupo. Agora vamos cumprir a etapa de progressão falando sobre Caio Viana Martins. Caio Viana Martins nasceu em Matosinho, dia 13 de julho de 1923 em Minas Gerais, Arraial, que hoje virou uma cidade. Aos 6 anos, seus pais o matricularam no Grupo Escolar Visconde do Rio das Velas. Mais tarde, a família se mudou para Belo Horizonte e matriculou-se aos 8 anos no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, onde estudou até o quarto primário. Estudou também no Colégio Arnaldo e Afonso Arinas, onde entrou para o escotismo. O grupo era patrocinado pelo Educatório. Isso aconteceu no dia 10 de dezembro de 1937. Mais tarde, Caio tornaria monitor da Patrulha Lobo. Bom, Caio Viana Martins, o escoteiro, o Sêndio e o Lobinhos foram fazer a excursão para São Paulo. Eles foram com um trem e nele foram na primeira classe no segundo vagão. Quando o trem noturno estava descendo, ele se chocou com um trem que estava subindo. E nele o vagão tombou para a esquerda e os outros também tomaram o grupo. Aí bateu, bateu o trem. Daí os escoteiros se reuniram, fizeram a roda e contaram e viram que estavam faltando um escoteiro e um lobinho. Daí depois, ambos foram procurar e encontraram os dois mortos. Os primeiros socorros chegaram após cinco horas com os dos primeiros. Assim, levando-os todos para a Barbacena. Um dos escoteiros, de 15 anos, era Caio Viana Martins, que sofreu um trauma na região lombar. Seus companheiros perceberam que ele não estava bem. E vendo que a situação já estava um pouco... Falta uma escoteira mais controlada, solicitaram resgato para Caio. Que, vendo os feridos, teria dito as seguintes palavras. Não, não me careguem na maca. Ainda há muitos feridos. Um escoteiro caminha com as suas próprias pernas. Caio caminhou, mas o esforço dele foi letal. Chegando com sintomas de forte hemorragia interna, faleceu assistido pelos seus pais. Foi sepultado no cemitério de Bonfio, Zona Norte de Belo Horizonte. Para você, quem foi Caio Viana Martins e o que ele representa para o escotismo mundial brasileiro e o nosso? Ele teve uma grande coragem de dar ali mal e pegar e passar a sua vez para uma outra pessoa. Que ele podia muito bem ter pegado e ele ir para o hospital e quem sabe, se ele tivesse feito isso, não teria morido. Ele teve grande coragem e mudou grandes exemplos para todos os escoteiros. Bom, ele teve um grande exemplo para todos os escoteiros do Brasil, por causa que ele teve a coragem, como todos falaram. Bom, ele foi um grande exemplo para o escoteiro e para o grupo escoteiro, porque ele, sabendo que ele podia morrer, ele doou a vida para alguma outra pessoa que estava precisando mais que ele, porque é que nem ele disse, o escoteiro caminha com as suas próprias pernas.